E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Draken Tutoriais E hoje nós aprenderemos como ter qualquer item do Power World infinito Exatamente, se por acaso você tem algum item que é muito difícil de conseguir Por exemplo, aqui no Power World, ó, eu tenho aqui, ó, plastiaço, hein? Meu amigo, é horrível pra conhecer isso aqui, dá trabalho demais E aí, nós vamos fazer um método, é claro que pessoal, sinto muito em falar, mas é cheat, viu? É uma forma que pode quebrar o jogo, entre aço, quebrar que eu falo é perder um pouco a graça Mas assim, escolhe se quiser, você usa se quiser, não estou lhe obrigando, estou dando a possibilidade Mas digamos que o plastiaço, eu demoro uma hora pra conseguir esses 20 plastiaços E aí eu consigo em poucos minutos, 999 mil, por exemplo Então vamos fazer isso agora Primeiramente, você vai ter que baixar um aplicativo chamado Cheat Engine Eu vou deixar no link na descrição do vídeo, ó, clica na descrição Primeiro link, você vai clicar que você vai baixar esse aplicativo E aí, como é que você baixa e instala ele? Você vai clicar no primeiro link na descrição do vídeo Que vai ser o site do programa chamado Cheat Engine E aí é o seguinte, eu vou clicar aqui, ó, no canto esquerdo do nome Downloads E vou colocar na versão mais nova aqui, que seria, ó, Downloads Cheat Engine 7.5 Feito isso, ele vai baixar aqui o programa Pessoal, lembrem que o programa é confiável Eu vou testar aqui, viu? Não tem vírus Então eu vou colocar aqui, ó, em confirmar Colocar em português Brasil Aí eu vou colocar em avançar Depois eu vou colocar em ignorar tudo Porque ele vai pedir pra poder instalar programas que não é do Chat Engine Então eu não quero isso aqui, eu só quero o Chat Engine Então eu vou colocar em ignorar tudo E pronto, ele vai instalar o programa no meu computador Então feito isso, agora basta eu clicar aqui, ó, Launch, Tear Application On Exit E colocar em concluir Pronto, digamos que você instalou o Chat Engine E agora eu vou fazer o quê? Eu vou abrir ele, vou colocar aqui, ó, Chat Engine Pronto, tá aqui E aí eu vou confirmar Lembrando, ó, não tem vírus, pessoal Não se preocupe, não tem nenhum malware que vai danificar seu computador Isso aqui vai modificar apenas dados do jogo, entendeu? Ah, e lembrando, se estiver jogando online em algum servidor, você vai ser banido Se estiver jogando sozinho ou só com seu amigo, não tem problema, entendeu? Então vamos lá Tá aqui o Chat Engine É, eu aconselho você dar o zoom na tela, vai poder você ver melhor Mas olha só Vai ter um simbolozinho, uma lupinha com computadorzinho aqui, ó Tá vendo, ó, dessa maneira E aí eu vou clicar nele, dessa maneira aqui Vou escolher o aplicativo PAL Que é o aplicativo do PAL World Tá aqui, ó, PAL Tá em Open Pronto E olha só, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou aqui, ó, onde tem value Bem aqui, ó, value Tá vendo, ó, value Eu vou aqui, ó, deixar vazio por enquanto Mas abaixo dele vai ter value type Tá vendo, ó, value type O padrão geralmente é 4 bytes Eu vou trocar esses 4 bytes para all A-L-L All Fiz isso Feito isso, pessoal Agora eu vou fazer o quê? Eu vou agora arrastar para o lado aqui, ó Não vou usar agora esse Chat Engine Vou voltar para o jogo Aí eu vou fazer o quê? Tanto faz o item que você quer deixar infinito Lembrando que eu aconselho você ter no mínimo 20 desse item Se eu tiver só 3 Ou só 5 Ou só 10 Pode dar problema Eu aconselho você ter mais ou menos uns 20 Porque aí é mais fácil, não dá problema Então vamos lá Eu tenho 20 Plastiácio E aí eu vou fazer o quê agora? Olha só Eu vou em algum baú aqui de armazenamento Beleza E aqui, ó, eu vou colocar em abrir Pronto, eu tenho aqui, ó Eu já dupliquei um montão de item, pessoal Isso aqui é cheat, viu? Isso aqui ficou cheat Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, primeiramente, ó Eu tenho que ver quantos Plastiácio eu tenho Lembrando que eu estou usando Plastiácio Mas pode ser qualquer coisa Pode ser as esferas lendárias Pode ser chave Pode ser comida, bala Não importa, entendeu? O importante é eu saber qual item eu vou utilizar E quantos dele eu tenho Eu tenho 20, não é? No meu inventário Então agora eu vou voltar para o cheat engine Tá aqui o meu cheat engine E aí, pessoal Eu vou fazer o quê? Onde tem o Val O nome Valo e aqui, ó Valo e Onde tem aqui, ó Do lado do nome Rex Vai ter Valo e aí Nessa parte eu vou colocar o quê? O valor que eu tenho De Plastiácio que eu tenho Se tu tem 30, digite 30 Se tu tem 15, digite 15 Eu tenho 20 Então vou colocar 20 Pronto Feito isso Eu vou colocar no botão Furious Scam Furious Scam Pronto Feito isso Feito isso Ele deu aqui Mais de 1 milhão de resultados Isso aqui eu vou arrastar para o lado agora Não vou usar agora Vou voltar para o Power World E agora eu vou fazer o quê, pessoal? Eu vou segurar a tecla Ctrl E vou clicar no item que eu quero deixar infinito E aí aqui, ó Eu vou clicar tipo umas 3 vezes 1, 2, 3 Pronto Aí eu vou arrastar para o baú E vou soltar para o baú Agora eu tinha 20 Só que agora eu tenho 17 Então aqui agora eu vou voltar para o cheating engine E eu tenho value Eu deixei 20, não foi? Agora eu vou digitar 17 Ou seja O que eu alterei Eu vou ter que alterar aqui também Só que agora Ao invés de eu colocar Furious Scam Eu vou colocar o botão Next Scam Tá? Que é o botão Next Scam Pronto Feito isso Cliquei Next Scam É provável que o número de resultados Seja bem menor Olha só O meu de mais de 1 milhão de resultados Só veio agora 178 resultados Sempre varia, pessoal O número nunca é exato Tá certo? Eu quero deixar esses valores aqui O mínimo possível No máximo 5 resultados Entendeu? Se tiver só um resultado Melhor ainda Só que o ideal É que seja menor que 5 resultados E aí eu vou fazer o que? Eu vou sair do meu cheat end de novo Arrastar para o lado Vou voltar para o jogo Aqui agora De 17 Vou tirar mais uns 3 Não, mais 2 Tirar 2 1, 2 E vou arrastar para o baú Agora eu tenho 15 Vou voltar para o cheat engine E agora eu vou digitar 15 E vou colocar Next Scam de novo Olha só Agora só tem 7 resultados Eu vou ter que diminuir mais aí Dos resultados, pessoal Lembrando Lembra que eu falei No começo do vídeo Que é adequado Que você tenha Pelo menos 20? É porque Se tu fizer esse método Apenas com 3 itens Com 3 unidades do item Ou apenas com 10 unidades do item Pode vir muitos valores aí De muitos resultados E não é o que eu quero Eu quero o mínimo De resultados possíveis Então vou fazer uma coisa aqui Só que ao invés No meu power De eu tirar Eu vou colocar de volta Vou colocar 4 de volta Eu sempre vou colocar valores aleatórios Entendeu? Estava 20 Foi para 17 Parece, né? Aí desceu para 12? Não foi? 14? Não Foi para quanto? Desceu para 15 E agora voltou para 19 Então vou voltar para o meu cheat engine E aqui vou colocar 19 E vou colocar next scan de novo Agora tem 4 resultados Já dá para poder fazer o cheat Mas eu ainda quero tentar mais uma vez Eu vou colocar aqui De novo Vou tirar um 7 Pronto Tirei 7 Agora tem um 12 Então vou voltar para o cheat engine Vou apagar aqui Colocar 12 E vou colocar next scan Só tem 4 resultados Enfim Então não deu certo Não diminuiu Quando isso acontece Quando ele trava Entre 5 a 4 resultados É porque você já pode fazer o cheat Se tiver só um resultado Melhor ainda Mas aqui dá certo Eu vou fazer o que agora? Preste bastante atenção Eu vou pegar o primeiro resultado aqui Está vendo? Esse primeiro resultado Lembra? Aqui veio 7 resultados Ah, não é bom então É bom você fazer de novo Essa troca de vai e vem Aumentar e diminuir o valor do item Para assim dar certo Entendeu? Então nesse caso aqui Como tem agora só 4 resultados Dá para fazer Então vou clicar com o botão direito No primeiro resultado Change Value of Selected Address Novamente Nesse símbolozinho aqui De um papel com lápis Vou colocar em Change Value of Selected Address E aí pessoal Feito isso Aqui agora sim Eu vou digitar o valor Que eu quero Digamos que eu queira É... 20 mil Plastiaço Será que é possível? É sim Assim Eu não aconselho você colocar Mais de 1 milhão Porque pode bugar um pouco o jogo Então vou colocar 20 mil Plastiaço E aí aqui ó 20 mil Tá certo Ok Aí pronto Posso fechar meu Cheat Engine Fechei O Drunk Engine Tá 12 E aí Drunk Bugou Deu sim Eu vou fechar aqui Agora sim Quando eu abrir meu inventário Olha só que legal Eu tenho 20 mil Plastiaço E agora pessoal Eu posso fazer o que? Eu posso simplesmente Transferir aqui para meu baú De meu armazenamento Que pronto Eu tenho um plastiaço infinito Praticamente E como eu falei Funciona para qualquer item Você quer ter dinheiro infinito? Eu já ensinei Utilando esse mesmo Esse mesmo método Só que eu ensinei apenas com dinheiro Aqui eu estou ensinando para ser com qualquer item Então tá aí galera É assim que você tem itens infinitos Novamente Só algumas ressalvas Eu sei Ah Drunk Isso é hack Isso é cheat Isso é ilegal Legal né Isso é imoral digamos né Porque você está contra o jogo Você está quebrando o jogo Galera eu sei Eu já zerei esse jogo Eu não estou afim de jogar mais Eu estou apenas ensinando para vocês Entendeu? É claro que vai perder a graça Mas Se você quer fazer isso Não tem problema É apenas uma oportunidade De você ter itens infinitos E novamente Se você joga com o servidor online Provavelmente você vai ser banido Então você não pode fazer isso Em servidores online Você pode fazer Se você estiver jogando online Só com o seu amigo Entendeu? Multiplay Online Mas no servidor Dá problema Então está aí Qualquer dúvida Galera Comenta aqui embaixo É claro Se eu lhe ajudei De alguma forma Então por favor Me contribua também Me ajudando Apenas cliquendo no like Aqui embaixo E é claro Inscreva-se no canal Drunk Tutoriais Para acompanhar Outras dicas de games Que nem esta Então até a próxima E Falou E aí